Olá, eu sou o Milho, que hoje traz para vocês, tem conversas de novo, hoje é uma mistura, tem conversas do iFood, só que dentro do Zap, então é quase um conversa, um Zap do iFood, é algo assim, vamos ao vídeo. Música Antes de começar, eu tenho que avisar vocês que nós temos um outro canal, que é o Lar Frick Lar, que é onde a gente está postando vídeos de daily vlogs, recentemente fizemos uma viagem internacional para o Egito, e estamos postando os vídeos lá, já tem uns 4 vídeos lá no canal, vai lá assistir depois desse, deixa o seu like, se inscreve lá também, nos ajuda a chegar a 20 mil inscritos, tá bom? É um canal novo, vai lá conhecer. Agora, olha, eu postei aqui recentemente algumas conversas do Zap, teve pano de chão na pizza, teve fofoca de condomínio, que também era a conversa do Zap, hoje me mandaram conversas sobre comida no Zap, aparentemente são clientes falando com os restaurantes, vamos ver, ó, essa primeira conversa tá aqui como cliente folgado, você vê aqui, ó, cliente folgado é o nome do chat da pessoa do restaurante, imagina, já pensou que você pode ser o cliente folgado de algum lugar, tem aqui, ó, uma chamada de voz perdida, meio dia e quarenta e sete, ou meia noite e quarenta e sete, nunca saberemos, deve ser meio dia, porque aqui, ó, tá dizendo que é treze, não dá pra ver aqui, mas tem um horário, aqui é treze e quarenta e sete, então, meio dia e quarenta e sete, a pessoa tentou ligar, boa tarde, quero pedir um almoço, marmitex grande, com acréscimo de carne, é esses marmitex bitela aqui do fundo, deve ser, boa tarde, fica em vinte e nove e noventa, tá barato, marmitex grande com acréscimo, vinte e nove e noventa, tá barato, não tá, não? Quanto é um marmitex na sua região aí? Vai beber alguma coisa? Se for, oxe, como assim? Se for demorar assim, prefiro ficar com foco, como assim, demorar o quê? Nossa, é só porque, ah, quero pedir um marmitex, mandou meio dia e quarenta e oito, a pessoa respondeu meio dia e cinquenta e um, quarenta e nove e cinquenta e três minutos, é isso mesmo? Já teve lugar? Deu começar o chat, assim, pra pedir alguma coisa, a pessoa respondeu depois de uns dez, né? Dependendo do dia, se for aquele dia, tipo, sexta-feira à noite, um sábado, assim, que geralmente é mais movimentado, três minutos é, respondeu na hora, mas enfim, se for demorar, prefiro ficar com fome, não vou beber nada não, tá? Já tá chato mesmo. Como assim, né? A pessoa também não entendeu como assim, demorou, o quanto demorou? Atendimento ao público? A gente responde na hora, você demorou três minutos, eu poderia ter desistido de comprar. A pessoa já começou o chat meio pistola, né? Deve ser por isso que tá, agora a gente entende por que a pessoa tá lá no zap do restaurante como cliente folgado, porque provavelmente não é a primeira vez, né? Mas tá aqui, ó. Mas é alta demanda do horário de almoço, peço desculpas, né? Realmente, é o que deve ter acontecido, três minutos, gente. Tava respondendo a outros clientes, e poderia ter me respondido, né? É cada... Ah, o floquinho de neve especial, né? Tava respondendo a outros clientes, mas não respondeu a mim, três minutos esperando. Senhor, o Marmitex grande, com acréscimo de carne, fica em R$29,90. Vai ser o do dia mesmo? Qual carne o senhor quer acrescentar? Vamos ver. Ih, eu dei um like sem querer aqui. Vamos ver. Quais carnes você tem? Temos todo o cardápio enviado, mas... Ó, já tinha mandado o cardápio antes, a pessoa já sabe até que comida tem. Tem carne de boi? Sim. Então pode ser de porco. Crente afogado. Essa aqui ele fez de zoeira. Isso aqui, ninguém conversa assim, não. Tem carne de porco? Tem tal cara de porco. Tem carne de frango? Tem tal cara de boi. Isso aqui ele já fez pra provocar. Isso aqui é provocação passiva-agressivo. Qual o endereço de entrega? Só um momento. Ok, aqui ó, me diz 58, falou só um momento. Demorou três minutos, ok. Dois minutos, ok. Calma aí. Consegui... Ó, peraí, aqui já... Calma aí. Meia hora depois, o restaurante ainda tá perguntando. E aí, conseguiu? Aqui eu considero demora, né? Você quer passar o endereço pra entregar sua comida ou você desistiu? Trinta minutos depois, você não passou ainda? Parece que desistiu. Eu não sei se minha esposa vai querer o almoço de vocês. Estou esperando ela decidir. Ah, tá. Ok. Dá pra relevar. Mas o senhor estava reclamando de três minutos, porque eu demorei a responder. Mas eu sou cliente. Eu posso demorar o tanto... Ah, como é que é? Eu sou cliente, eu posso demorar o tanto que eu quiser. Ah, não. Não pode, não. E tem mais da conversa. Aqui foi onde perdeu toda a razão. Eu sou cliente, eu posso demorar o tanto que eu quiser. Aqui já tá se achando, mas tem pior, ó. Sou eu que pago o seu salário. Certo? A pessoa até respondeu. Coitado. R$29,90 o Marmitex. Você acha que paga o salário mesmo da pessoa? Você acha que ela vai falir se você não comprar a Marmitex? Provavelmente não vai. Se tá demorando a responder pela alta demanda, não é um Marmitex que vai fazer ela falir, né, meu amigo? Realmente aqui... Aqui não tinha nem que ser cliente folgado. Tinha que ser cliente bloqueado. E só bloquear. Tem mais. Próximo. Aqui temos a conversa do Tudo de Bom Lanches. Tudo de Bom Lanches. Interessante o nome. Vamos ver se é Tudo de Bom mesmo. Hum, eu quero. Boa noite. Vamos aproveitar. Batatinha está grátis hoje, 100 gramas. Olha, 100 gramas de batata grátis. Aqui tem a foto do lanche, né? Um podrão desses aí... Quanto... A pessoa já ficou brava. A pessoa do restaurante já ficou brava aqui, ó. Podrão e a foto do lanche. Não, tem que entender que não quer dizer que o lanche tá podre. Podrão já é nome de lanche tipo x-tudo, né? As pessoas não falam mais x-tudo. A pessoa fala, dá um podrão desse aí. Ah, tem aqui, ó. O lanche. Tem várias fotos do lanche. Fizeram um book aqui, ó. Aí a pessoa comentou, onde você tá vendo algo podre aqui? Não foi isso que eu quis dizer. Exatamente. Foi sim, não. Não foi. Tem que entender que quando chamam o lanche de podrão, não é um lanche podre. É um lanche que tem várias coisas, né? Que não dá pra contar numa mão só os ingredientes. Podre? Ah, já tá pistola. Podre deve ser sua boca. Tá perto do nariz. Aí você sente o cheiro de podre que vem... Gente, que isso. Não precisa tudo isso, não. Tá emocionado aqui. Não precisa tudo isso, não. Não, isso é gíria. É, é tipo gíria. Exatamente. Gíria? Vê se enxerga, mano. Vê se se enxerga, mano. Faça tudo com muito amor e carinho. Meu Deus, é modo de dizer. É, é. Tipo, quanto é um podrão desse, é modo de dizer, gente. São clientes como você que desanima... Não, a pessoa tá muito abalada. Olha, precisa de um psicólogo. Não é podrão. Pronto. Agora não adianta querer mudar o discurso. Se tá podre, por que você tá querendo fazer o pedido? A pessoa realmente ficou sentida. E aqui, ó. Ela chegou ao ponto de editar a mensagem que é pra escrever certo, né? Durante a treta. Pra não escrever errado durante a treta e não perder a razão. Geralmente, chamamos o sanduíche de podrão. Não é no seu... Tipo, não é só no seu que é assim. Outro like, sem querer. Não é só no seu que é assim. É, é. Tipo, tem vários lanches podrão pelo mundo. Eu nunca ouvi falar nisso. Mas aqui em BH é assim. Entendi. Você vai querer fazer seu pedido? Tô com uma nota de 200. Tem troco? Nó. Vou te mandar o troco em bala. Quanto que era o podrão? No fim das contas, não falou quanto que era. Eu posso te pagar em bala também. E no fim, não tem, né? Quanto que era o podrão na conversa? Deixa eu voltar aqui. Não tem o lanche. Não tem. Só tem a foto do lanche, ó. Mas não fala quanto que é o podrão. Ficamos na curiosidade de saber quanto é o podrão que você ganha na promoção 100 gramas de batatinha no Tudo de Bom Lanches. Calma. Podrão é só um lanche com várias coisas, tá bom? É só um modo de dizer. Não quer dizer que a comida tá podre. Próximo. Aparentemente, hoje só temos aqui os piores clientes. Aqui, ó. Juriscleia. Não vender mais. Tá o nome da conversa. Por que? Tá aqui, ó. Ok. Começou a conversa assim. Enfim, aqui é um lanche, aparentemente, com um ketchup e uma maionese ali em cima. E aí, aparentemente, por enquanto, é só uma foto. Vamos ver o que o diálogo nos reserva. Pô, 53 reais o hambúrguer e vocês mandam dois sachês e... Peraí. É, vocês mandam dois sachês. Um de ketchup e um de maionese. Não precisava nem ter mandado, né? Pelo amor de Deus. Qualquer coisa, eu guardo eles e na próxima vocês levam embora pra vocês. A pessoa tá reclamando, é isso, Du? Porque ela achou que tinha que ter mais sachê, porque o lanche custou 53 reais. Deve ser um... Por que o lanche custa 53 reais também, né? Deve ser um lanche muito surpreendente. Porque pra Juriscleia reclamar que o lanche custa 53 reais e veio dois sachês. Mas, geralmente, as pessoas quando pedem o lanche, geralmente já tem um ketchup em casa também, não é? O sachê não necessariamente precisa vir um monte mesmo. Eu acho que já dá pra saborear o ketchup. Continuando a conversa, ó. Na próxima vocês levam embora pra vocês, já que tá fazendo falta. Mas é porque é padronizado. Qualidade... Ó! Qualidade tem preço. Olha só, aqui, eu gostei. Aqui, soube rebater o cliente com elegância. Qualidade tem preço. Não tô reclamando do preço. Tô reclamando que vocês mandaram só dois sachês. Um sanduíche caro desse. Você manda só um ketchup e uma... O lanche realmente tá caro. 53 reais um lanche, eu acho caro. Eu acho que eu não compraria, não. Eu ia procurar em outro lugar mais barato. Além de ser caro, vocês não mandam a mostarda. Ah, se quiser eu guardo aqui, você pega... Eu acho que na verdade a pessoa ficou pistola porque não veio mostarda. Não é nem porque só veio um ketchup e uma maionese. Certo, vou mandar mais aí. Espera na porta que o motoboy já está levando nesse... Ó, vai mandar uma caixa de sachê pra pessoa. Não, eu já tô comendo. Não vou parar de comer pra buscar maionese. Muito obrigado. É, mas esse tipo de maionese sempre temos em casa. Mandamos pouco pra evitar desperdício. É, foi o que eu falei. Geralmente a pessoa já tem um negócio pra passar no lanche em casa. Peço desculpas, mas foi muita ironia da sua parte de mandar essa mensagem pra gente. Então tá, vou fazer uma compra em casa só de maionese e ketchup. Aí você não vai precisar mandar, né? Tadinho, desculpa. Você tá gastando muito com maionese e ketchup. A pessoa tá pistola. Que não... Olha... Como que a pessoa pode estar irritada na vida ao ponto de brigar com o restaurante porque veio um sachê de maionese e um de ketchup, né? Pode deixar. Tem mais pra baixo? Tem. Continuou a conversa, ó. Pode deixar. Da próxima vez, eu mando uma caixa de cada pra você. Combinado. Perfeito. Agora... Tá vendo? Dá pra entender porque que o nome é Juriscléia. Não vender mais. A Juriscléia pediu um lanche. Não vai ter mais lanche. E tem mais um aqui que parece que é de bolo. É isso, ó. Oi, boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite. Seja bem-vindo. E você? Ah, e aqui tem uma foto de um bolo, né? Você sabe fazer esse bolo com Nutella em cima e cobertura de chocolate docinho. Bolo bonito. Volta aqui no bolo que eu quero mais detalhes desse bolo aqui. Olha. O bolo tá com a cara boa, não tá aqui? Gostei. Tá com a cara boa. Sim, qual o tamanho? Um quilo fica quanto? 90 reais faço pra você. Nossa, que delícia. Eu vou querer. Acho que ninguém fala assim num chat normalmente. Ah, quanto é o bolo? 90 reais. Eu falo, nossa, que delícia. Vou querer. Eu preciso de um adiantamento. A metade do preço agora e a outra metade quando for entregado. É, pra comprar os ingredientes, né? É pra que dia. Então, eu tô grávida, sabe? Quase nove meses já. Então, se puder me entregar amanhã cedo. Nossa, fazer de última hora o pedido, né? Outra coisa. Eu só posso gastar 40 reais. Como assim? Então, queria ver com você se pode satisfazer o meu desejo de uma grávida antes que nasce. Peraí, como é que é? A pessoa quer um bolo, mas o bolo custa 90, quer pagar 40, é isso? Bom, o que dá pra fazer é um bolo menor. Tá certo, né? 40 reais faz só um bolinho pra matar a vontade. Bem menor. Não quero menor. Estou te pedindo de um quilo. Um quilo nesse preço não dá. É porque a vontade que eu tô de comer bolo a semana toda. É porque, é, a vontade que eu tô de comer bolo deve ser a semana toda. É a semana toda. Não queria só um bolinho de 40 reais. Grávida não se nega nada, viu? Ou tá afim de pegar tersol. Nossa, esse mito do tersol que negou coisa pra grávida. Ela mandou essa. Ok. Ai, ai. Olha, se quiser um bolo menor, eu até faço, mas um quilo por 40 reais não dá. Realmente, né? 40 conta o bolo de um quilo. Outro like sem querer. Nossa, você e geral aí tudo vai pegar tersol. Olha, desejando ainda que as pessoas peguem o negócio ainda. Você e geral aí. Ou seja, se você for uma pessoa que trabalha em casa, né? O ambiente da casa dela faz o bolo pra fora. A família dela inteira vai pegar tersol. Tá desejando mal aqui, ó. Pra aprender a negar coisa pra grávida. Vocês vão ver. Isso aqui, ela já tá rogando uma praga. Senhora, não tô pegando nem gripe. Imagina tersol. Mas comigo não tem nada disso, não. Eu vou na porta da... É uma loja. Vou na porta da sua loja amanhã e falar que quero. Provavelmente vão me negar. E bingo. Quer dizer, tipo, vão pegar tersol? Essa pessoa só mandou a carinha assim. Oxi, oxi. A pessoa queria... Aqui, essa aqui também tem que pôr aqui... Como que é o nome da mulher? Não tem o nome da mulher aqui, né? Deixa eu ver. Não tem. Essa não tem o nome da mulher. Mas tem que pôr só... Mulher grávida não vender mais também, né? Ou mulher grávida folgada. Ela quer um bolo de um quilo, né? Bolo bonito desse aqui ainda, ó. Saboroso, parece. Não parece? Bolo de um quilo. A pessoa vendeu por 90 contas. Ela quer pagar 40, mas ela não quer um bolo menor. Cliente. Hoje, só os piores clientes. Só cliente folgado. E com essa, a gente se despede. Eu espero que você não seja o cliente não vender mais de nenhum restaurante. Trate as pessoas bem. Deixe seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau.